A Assembleia Legislativa foi criada junto com o novo Estado do Mato Grosso do Sul em janeiro de 1979. Atualmente tem 24 deputados e cerca de mil funcionários. Aqui os deputados atendem a população, analisam e criam projetos, apresentam emendas e fiscalizam o Poder Executivo. As matérias apresentadas são analisadas pelas comissões e aprovadas ou não pelos deputados na sessão plenária. E você, conhece a Assembleia Legislativa do seu Estado? Então, vamos lá. Agora você vai entrar comigo na Assembleia Legislativa. Bom, estamos entrando aqui, Palácio Guaicuruzzi, tem aqui a plaquinha, identifique-se. Eu preciso fazer o quê? O senhor chega, me diz seu nome, eu pego o nome, o RG da pessoa que chega, indico o gabinete, onde fica. E é isso. Preciso pegar um crachazinho. Preciso pegar um crachazinho. Só entra com o crachá. Só. Aqui, isso aqui tudo é crachá. Olha, crachá, cada gabinete tem um crachá. Vamos pegar o nosso. Vamos lá. Aqui existem três agências bancárias, um restaurante, uma exposição de arte pantaneira e muita gente trabalhando. Os longos corredores abrigam os gabinetes dos deputados. E agora você vai conhecer um gabinete por dentro. Nós escolhemos aqui o gabinete do deputado Zé Teixeira. Vamos entrar. Aqui, ó. Você chega aqui, a secretária trabalhando. Tem uma sala aqui. Os outros funcionários trabalhando. Essa sala aqui é do quê? Vocês fazem o quê aqui? Bem, aqui nós preparamos os projetos de leis do deputado, indicações e toda a correspondência oficial dele. Tudo guardadinho aqui no computador. Vem cá, tem mais sala aqui. Aqui à direita, a sala do chefe de gabinete e aqui do assessor jurídico, que está trabalhando. Qual a função do assessor jurídico? A principal função do assessor jurídico é analisar os projetos que vão tramitar na casa, para poder ver a viabilidade desses projetos, a constitucionalidade e então passar essa informação ao deputado para que ele possa, com subsídio, analisando a matéria, discutir o que vai ser votado no plenário. Obrigado, doutor. Agora vamos conhecer a sala do deputado. Ah, o deputado está aqui. Vem cá. Dá licença, deputado. Dá licença, vem cá. Vamos conversar com o deputado. Qual que é o trabalho do dia a dia do deputado? O que o deputado faz aqui no seu gabinete? Por ser a casa do povo, o nosso trabalho é analisar todas as reivindicações recebidas, os pedidos da população, em todos os sentidos. E elaborarmos indicações, ofícios, fiscalizar, apresentar requerimento, pedir explicação da aplicação do recurso, arrecadado através do tributo e projeto de lei e de interesse da sociedade. O segundo homem, na hierarquia do gabinete, depois do deputado, é justamente o chefe de gabinete. Geralmente, é um verdadeiro anjo da guarda do parlamentar. O chefe de gabinete é a pessoa de confiança do deputado. É o camarada número um que acompanha de perto todas as atividades do deputado, seja ela tanto política como também na área social. É a pessoa imediata, aquela que está no primeiro plano do deputado, que direciona o trabalho nos atendimentos aos anseios da população. O primeiro secretário da Assembleia é o deputado Gerson Domingos. É ele quem administra toda a casa. A primeira secretaria tem responsabilidade, juntamente com o segundo secretário, das questões da ordenação de despesas e, enfim, o funcionamento acontento para os demais deputados e toda a população que aqui procura a Assembleia Legislativa. O nosso local de trabalho é na Assembleia Legislativa e você concilia, naturalmente, a administração da casa com a sua função e sua atribuição de parlamentar. Não vejo nenhum tipo de problema nisso, não há nenhum acúmulo de atribuição, tanto porque nós temos dividido esse trabalho com os assessores que temos, que são os diretores, e juntamente também com o segundo secretário. Portanto, o trabalho é harmônico, sem problema nenhum, não há nenhum tipo de dificuldade para exercer a função de primeiro secretário e de parlamentar.